fala galera do grupo forex consultor expert br beleza beleza aqui a daniel lompa começando em mais um estudo de reading indexes com ajuda e do relatório corte maravilha pessoal vamos para os estudos bom tem bastante coisa pra gente estudar analisar então para essa próxima semana tá pra gente não conferir daí também é como foi a semana passada está estudar e o comportamento do mercado a gente poder avaliar o que deu certo e o que não deu certo que com o que aconteceu e o que ainda vai acontecer tá então vamos começar aqui galera a estudando né é o corte aqui né o relatório corte é o euro vamos dar uma olhada aqui como é que é o comportamento dele bom o euro a gente já consegue observar aqui é que é os vendedores aumentaram aqui as suas posições tá eles aumentaram suas posições dos compradores também aumentaram chover quem aumentou mais as posições então foram os vendedores tá então a gente tem aí né um cenário aí do euro em queda ele tá fazendo uma correção agora mais no geral assim no longo prazo ele mostra uma tendência de baixa né muito grande tá realmente o euro deu uma virada boa tá vamos dar uma olhada aqui como é que tá o gráfico aqui do euro pelo relatório corte bom a gente vê aqui né no nosso indicador aqui de barras tá que ele indica vermelho tá menos oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e duas posições líquidas tá o euro ainda pelo relatório corte vem mostrando queda essa semana então é os vendedores né bateram mais no euro apesar dele tá fazendo uma correção certo vamos dar uma olhada lá no índice do euro bom galera aqui no índice do euro olha só o que me chama atenção é o seguinte ele tá numa região aqui de fibonacci de 261,8 por cento tá e coincide também com essa região aqui de acumulação do passado tá onde que eu penso que ele pode brigar um pouco nessa região aqui tá e aparentemente é o que ele vai fazer tá aparentemente ele já mostrou aqui ó na sexta-feira já um quendo negativo olha aqui ó tá fechando a sexta-feira com um quendo negativo após aí uma uma leve correção tá desse movimento de queda todo que ele fez aqui e tem a possibilidade olha só por esse que eu dou aqui ó essa estrela cadente que ele deixou nossa região aqui na quinta-feira e na sexta-feira esse que andou aqui o vermelho negativo então é pode é está começando aqui um movimento de acumulação nessa região aqui tá ok então o euro para essa próxima semana pode ter uma queda tá para começar a brigar aqui tá é uma zona de briga tá e onde que ele pode parar um tempo aqui nessa região como eu falei na semana passada é o euro pode acumular nessa região aqui para depois começar mais queda tá é o interessante se ele se ele fizesse uma retração até essa região aqui aqui em cima né para ele depois fazer aquele movimento que a gente estudou né algumas semanas atrás aí nem aqui aquele movimento maior para ele buscar um alvo muito maior lá embaixo tá que tem né um gueto lá embaixo ainda para ser fechado tá aqui ó ó tanto no índice do euro como no gráfico do euro sd tem esse gueto aqui esse gueto não foi fechado tá a literatura sempre diz né que todo o gap é fechado tá quando a gente não sabe mas todo o gap é fechado então esse gueto aqui está aberto então é futuramente tem a possibilidade do preço voltar aqui para essa região para fechar o gap tá então ele precisa armar né toda todo cenário para começar essa queda então o que eu penso que ele pode fazer aquele movimento então que a gente estudou né talvez ele não faça mas tem uma possibilidade dele fazer aqui o ponto ponto x aqui em cima o ponto a nessa região aqui onde ele tal é um 40% é um 38 40 então na região 38 que tá vamos ver aqui quase uns 50% onde ele tá se ele voltar pra cá ó se ele volta pra cá é uma região ali onde ele pode fazer é um retorno tem essa possibilidade até aqui em cima 1886 vão colocar aqui 1886 mas dentro de toda essa região aqui ó é um ponto de parada tá que ele pode é sentir aqui a força dos vendedores nessa região aqui em cima tá pode ser até aqui nessa zona de fundos ó pode ser nessa zona de fundos e começar a queda para buscar um alvo maior se ele parar aqui ó no 78 aqui ele vai fazer então um gato lei tá se ele parar nessa região aqui tá é um gato lei se ele cai até um pouco mais aqui embaixo ó essa região aqui chover do 886 mais ou menos ó ó 886 aqui né um ele vai fazer é o morcego tá vai fazer o morcego bate se ele vem pra cá é aí ele já vai fazer outras figuras tá mas o mais certo se ele começa a cair né o primeiro alvo que ele vem buscar então é o gato lei né o gato ele vai parar por aqui ó pelo 78.6 tá mais ou menos aqui assim tá que coincide numa linha de fibonacci aqui a linha do 100% ó após o rompimento que ele fez aqui ele fez um gap de fuga aqui ó e se foi deixou um monte de player pendurado aqui tá que não conseguiram fechar suas ordens nessa nesse gap aqui ficaram pendurados e o preço se foi então ele pode voltar aqui então fechar aqui no gato lei tá no gato ele aqui que é o 78.6 aqui tá ponto 7 mas é que não ficou bem exato tá então tem esse nível aqui bom pra isso o preço então tem que buscar essa região aqui onde ele já está tá é um nível que ele pode trabalhar agora e se começar a queda galera presta atenção tem alvo lá embaixo então tá então vou ficar de olho aí mas a princípio eu penso tá que o euro vai dar uma brigada nessa região de fibonacci aqui ó tá ele vai dar uma brigada nessa região de fibonacci pra talvez ele me rompa pra cima tá pra pegar lá mais uma galera que quer comprar tá aí depois ele deixa todo mundo pendurado ali ele vem pra essa região aqui onde ele brigou lá em cima e volta a cair tá então vou ficar de olho porque a princípio nessa semana eu penso que ele vai dar uma brigada nessa região aqui tá então eu acredito vamos dar uma olhada lá no gráfico do euro usb bom o euro usb então ele já praticamente alcançou aqui né o nosso primeiro alvo aqui de 161,8 por cento tá aqui ó é nós tínhamos feito né traçado aqui essa figura tá é seria aqui ó borboleta né olha foi lá e buscou né o alvo da borboleta tá aqui ó tá chegou bem perto aqui já começou a sentir a força dos vendedores voltaram tá aí ele voltou para buscar aqui o ponto b tá tá aqui ó voltou a buscar o ponto b olha é teoricamente tá pelo pela literatura a gente sabe né quem não sabe vai saber agora né que quando ele busca o ponto b também tem a possibilidade dele de buscar o ponto é a ac tá aqui são esses níveis aqui embaixo tá então o preço é pode vir buscar né esse nível aqui do ac essa região aqui embaixo tá até por ele está numa tendência de baixa né bem forte aqui tem essa possibilidade é mas enquanto ele estiver dentro desse canal aqui você tá vendo canalzinho de alta aqui ó ele tá dentro de um canalzinho tá ó enquanto ele tiver dentro desse canalzinho de alta aqui a gente é projeta alvos para cima tá vamos trabalhando com ele na alta tá ele ainda está subindo né por mais que ele tenha buscado aqui o ponto ponto b tá esse retorno pode ser um pullback para ele continuar subindo né e fazer aquele movimento que lá no índice né eu coloquei né eu eu comentei tá que ele pode dar uma trabalhada uma acumulada naquela região e romper para cima para buscar né vendedores num nível mais alto tá enquanto isso os compradores se aproveitam é do movimento de alta tá então a gente tem esse alvo aqui também ó de 268 por cento tá é pelo gráfico aqui do euro sd o ponto b tá aqui em cima ó no senha aqui ó colocar aqui no gráfico de área que onde é que é o ponto b tá de toda essa queda aqui esse padrão harmônico que ele fez o ponto b está aqui então aos poucos ele está subindo claro que nesse movimento aqui de retorno até o ponto b ele pode ir fazendo em gráficos menores em tempos menores é padrões gráficos né padrões harmônicos menores tá aí a gente vai trabalhando né dentro disso olha aqui ó ela fez um padrão harmônico menor cumpriu esse padrão voltou para o ponto b e tende agora fazer outro padrão tá aqui já pode ser considerado já o início de outro padrão ele vem aqui nessa região tá pode voltar nessa região aqui montar um outro padrão e a gente vai indo tá por enquanto ele está dentro desse canal não façamos nada enquanto estiver dentro desse canal aqui vão pensar em alta tá se ele romper esse canal aqui para baixo a gente sabe que ele tem um nível para buscar aqui ó nesse 61,8 essa região aqui e até lá o ponto c tá o ponto x aqui o ponto o ponto x e o ponto c aqui tá então vão ficar de olho ok é isso aí vamos lá pro próximo então próximo aqui então galera é o nosso amigo do leta o dólar olha só nosso amigo dólar futuro tá que está nos mostrando aí um comportamento tá de diminuição das posições líquidas dos compradores e dos vendedores ó diminuíram né suas posições vamos dar uma olhada aqui os compradores diminuíram 2% os vendedores diminuíram 3% tá quem diminuiu mais foram os vendedores ok os vendedores diminuíram mais as suas posições então isso significa que os compradores ainda estão com 1% de força tá 1% mais forte vamos dar uma olhada como é que tá o gráfico aqui do usb ó que pelo gráfico do dólar aqui né o gráfico do índice aqui pelo relatório corte a gente né ver que o gráfico ainda se mantém em alta porém a gente viu que os compradores vendedores diminuíram suas posições tá então isso aqui já começa é a nos dá um sinal de alerta opa será que o dólar encontrou uma região de resistência nessa alta será que é um ponto de parada e uma possível correção ou uma reversão de tendência bom vamos lá no índice agora e vamos ver o que está acontecendo tá pelo relatório corte a gente já viu que as posições dos compradores e vendedores começaram a diminuir isso é interessante agora vamos lá para o índice bom galera no índice aqui do dólar tá pelo gráfico diário tá eu tive que ir fazendo aqui ó alguns algumas análises aqui tá refazendo também aqui essa figura harmônica esse padrão harmônico tá e cheguei à conclusão de que ele ainda está dentro de um nível nível aqui ó dentro de um padrão harmônico que se cumpriu tá se cumpriu que é o que borboleta tá então olha só o nível que tá aqui ó 886 885 porque eu não consegui colocar certinho aqui tá só cheguei o mais próximo tá aí olha só o pico né do dessa subida bateu bem nessa zona de resistência tá que eu comentei já alguns estudos atrás tá então ele ainda está dentro de um padrão harmônico aqui que é a borboleta tá cumpriu esse padrão sentiu uma força vendedora e olha só o que ele fez aqui o que anda de força grande tá mostrando aqui uma força vendedora bem grande e o preço começou a despencar aquele canalzinho de alta que tinha aqui daquele é da é como é o nome que eu tinha comentado da deriva tá da deriva que eu tinha comentado né no estudo passado ele já rompeu tá tava aqui né se não me engano era aqui assim um canalzinho né canalzinho que tinha aqui numa deriva ó que tinha marcado um canalzinho de alta ele rompeu então vamos prestar atenção galera que isso aqui já é um cenário ó de uma possível virada do dólar tá olha só tá interessante isso aqui é interessante então ele cumpriu um padrão harmônico chegou no ponto de o ponto de coincidiu com uma resistência fortíssima aqui ó que no passado né ele virou né e teve a queda a partir daqui ele pode começar a trabalhar e começar a queda para buscar o ponto B aqui embaixo tá olha só aqui ó ponto B onde é que está aqui ó tá nessa região aqui então vamos ficar de olho galera que o cenário está bonito aí para uma queda do dólar tá graficamente é o que está dizendo tá então a gente tem aí outras variáveis também né governo Trump é briga de países aí imposto né é cotação aí do de dos metais que o Trump tá 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 cobrando imposto a mais então tem uma grande influência em tudo mas a princípio graficamente a gente já tem aqui um sinal de que o dólar pode começar a cair tá então vamos ficar de olho aí isso é interessante porque a gente vai ter ali os pares como é possivelmente o SDJP em queda o SDCHF também pode estar em queda já está numa queda né tá lá buscando 38 a gente vai ver tá é o os pares né com o euro o euro e o GBP podem começar a subir com essa queda aqui do dólar então isso é interessante tá então vamos ficar de olho nisso aí vamos lá próximo agora falando então no JPY tá aqui né então a gente tem aí o nosso índice aqui do JPY em queda tá a gente já tá vendo aí ó os dois aqui ó compradores e vendedores diminuindo suas posições líquidas tá diminuíram até diminuíram bastante os vendedores diminuíram bem mais suas posições líquidas 22% os compradores diminuíram 18% dá uma olhada aqui como é que tá o gráfico do do o SDJPY olha só é pelo gráfico do SDJPY ele deu uma corrigida tá né por influência do dólar também tá nós tivemos aqui então os dois em queda né os dois fazendo uma correção então no gráfico que a gente teve essa pequena correção aí mas vamos dar uma olhada lá no índice aí galera no índice aqui então do JPY a gente tem ele dentro desse canal ele se mantém dentro desse canal não rompeu para baixo ainda se mantém dentro do canal e tende a subir olha só já deixou aqui alguns tendo né na quinta e na sexta-feira deixou dois tendo positivo tá e tende a subir tá com uma característica aí de alta interessante então a gente tem a possibilidade do gráfico o SDJPY caindo tá porque o JPY pode se fortalecer pode buscar um alvo maior tá bom colocar aqui uma projeção chover aqui aqui ó colocar uma projeção daqui desse fundo vou pegar esse aqui tá para não ir tão longe ó pegar esse topo uma projeção daqui ó daqui desses dois fundinhos esse primeiro alvo que a gente viu né que semana passada ele até buscou ele alcançou eu tinha colocado um pouco acho mais para baixo sempre coloquei mais ou menos aqui tá ele bateu então na linha tá semana passada a gente viu que ele tinha alcançado bem tá e tem esses dois níveis aqui tá essa região que ele pode buscar aqui ó tá tem esse esse nível que ele pode voltar aqui para testar aqui e tem esse outro nível aqui do 78,6 tá que ele pode vir buscar também ok são projeções aí para cima né e ele trabalha dentro do canal interessante até tá e a gente sabe que o dólar também já começou numa possível virada então vai ser interessante para o gráfico do SDJPY vamos dar uma olhada lá bom galera durante a semana então olha só o comportamento do gráfico que do SDJPY ele formou esse padrão harmônico aqui olha só que bacana fez um crab um caranguejo aqui ó maravilhoso aqui ó e deu uma bela de uma oportunidade foi lá buscar o 127 Fibonacci ó alcançou o nível e derreteu para buscar o ponto B aqui ó chegou bem próximo mas não bateu no ponto B tá mas chegou próximo tende a cair mais tende tende a cair mais tá pela essa característica que a gente tá vendo aí nos gráficos pontos aí do dólar e do JPY ele tende a cair mais tá mas ele tem um cenário aqui que ele até pode fazer um movimento de alta isso me preocupa porque porque ele tá aqui num canalzinho de baixa e aqui num gráfico em tempo menor tá no tempo menor aqui eu tava trabalhando com ele no gráfico de 15 minutos eu olhei esse comportamento dele aqui ó que aqui pode ser ó pode ser um padrão gráfico que um padrão maior muito que ele pode estar começando a fazer aqui ó aqui ó tá começa aqui daqui ele vem aqui nessa região e aqui ele pode buscar essa região aqui para fazer o um Gartley galera tá um Gartley tá ele vem nessa região aqui ó tá vem fazer um eu vem buscar aqui para fazer um Gartley tá completo o Gartley e aqui aqui ele já começa o movimento de queda tem essa possibilidade claro que o Gartley é só o primeiro padrão harmônico e ele se ele quiser também ele pode subir mais pode ir lá buscar para fazer é o morcego né aqui em cima tá pode buscar um nível mais alto para fazer aí a borboleta tá e pode buscar um nível mais alto certo ainda para fazer um Crab tá tende também a fazer essa movimentação então é é a princípio tá é o que me deixa é um pouco na dúvida se ele vai começar a cair direto tá porque ele ainda pode fazer um retorno até essa região aqui ó tá aí buscar para fazer né o o o Gartley tá um Gartley nessa região aqui certo então vou ficar de olho aí no gráfico do sdjpy porque é pelo índice pelo relatório corte também indicando para nós ali a diminuição das posições líquidas tá o índice do 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 o gráfico do sdjpy não tende a cair mais certo é isso aí eu ainda mas eu ainda tem fixado na mente olha só como é que é né a mente do trailer eu tenho fixado na mente que o preço ainda pode lá em cima buscar lá em cima não tô convencido que ele vai cair tô convencido que ele cumpriu esse padrão veio buscar aqui o ponto b e volta subir coisa né que coisa a gente fica numa dúvida tremendo aí mas vamos seguir o que o relatório corte então tá tá nos dizendo tá deixa eu colocar aqui um gráfico de uma hora ó tem uma linha uma linha de tendência de baixa aqui ó que o preço é o preço pode respeitar olha que bacana isso aqui ó bacana que você pegar os topos aqui ó tá sombra ficou essa linha aqui passando aqui em cima coincidindo ó no alvo aqui do gartley tá coincidindo aqui no alvo do gartley interessante isso aqui ó tá então para a próxima semana vamos prestar atenção galera que o preço pode chegar nesse nível aqui ó dessa linha linha de tendência de baixa tá gráfico de uma hora tô olhando tá o preço pode voltar para essa região aqui e a gente presta atenção se ele chegar nesse nível aqui também é um nível de fibonacci ó ele chegar nesse nível aqui se começarem a bater no preço bom entrar vendido né entrar vendido porque ele vai romper uma linha de tendência de alta que ele já formou aqui ó ele vai romper essa região e vai descer para buscar o ponto ac lá embaixo ó tá vem buscar esse nível aqui embaixo tá então é isso aí galera o sdjpy já está analisado caso ele rompa então essa linha de tendência de de baixa você já sabe né caso ele romper essa linha de tendência de baixa tem outras figuras para ele buscar tem aqui é é o morcego bom nessa região aqui em cima tem a borboleta mas lá em cima tá fecha aí mais um padrão harmônico que é o crab tá o caranguejo aqui em cima ok e já dentro de um padrão harmônico muito maior tá aqui é um nível que ele vem buscar aqui em cima tá esse aqui ele já cumpriu mas ele pode estar fazendo um retorno tá para buscar o 161,8 por cento desse padrão aqui ó tá aqui aí vai ser um aí vai ser um um crab né desse padrão maior aqui ó que ele fez aqui ele fez um creme menor tá um nível menor e aqui ele vem buscar um padrão maior tá então é isso aí galera ficar de olho aí tá nessas possibilidades aí do sdjpy não tem oportunidade para caramba se você é de trade olha tem oportunidade para compra para ele vir até esse nível aqui se ele começar a cair tem oportunidade para venda nesse nível aqui se ele romper ainda continua oportunidade para compra para ele buscar esses níveis aqui e vai indo né conforme ele vai subindo vai indo tá agora se ele se ele sentir é a região aqui de acumulação e começar a cair então você já sabe que ele pode romper tudo isso aqui buscar níveis lá embaixo tá até porque na sexta-feira saiu aí né uma notícia aí eu falei que saiu o índice né da da do japão eu não olhei notícia tá eu não conferir notícia só fiquei sabendo lá pelo grupo que eu só falou mas teve notícia aí da do setor econômico aí do japão e se eu não me engano pelo que me parece aí é a notícia impactou aí na no sdjpy tá vai fazer com que o índice do do jpy suba tá e ao ao mesmo tempo vai derrubar aqui o gráfico do sdjpy tá já com a ajuda do dólar caindo falei muito aqui no gráfico desse deixa talvez ou né mas é para a gente ter aí as possibilidades tá aí para você é se ligar também e poder pegar alguns três aí tanto na compra quanto na venda tá possibilidade tem ok então vamos lá vamos pro próximo próximo aqui então galera é o nosso amigo gbp olha só como é que tá a libra libra tá subindo tá começaram a aumentar aí as posições líquidas compradores vendedores é a segunda semana que vem aumentando é os vendedores aumentaram 16 por cento tá tão querendo fazer um red tá para segurar o gbp na venda tá aqui ó aumentaram mais suas posições e os compradores também aumentaram 11 por cento tá então a gente tá vendo aqui pelo aumento das posições líquidas os vendedores ainda querem derrubar a libra tá por isso ele está aumentando suas posições líquidas por se você tá vendo que o gráfico tá subindo e você está aumentando suas vendas é porque você quer que o preço caia na verdade então está fazendo o que está fazendo um red é isso que eles estão fazendo aqui ó aumentando suas posições para 16 por cento por quem é o cara que aumenta a posição de venda quando o gráfico está subindo só o cara que quer que o gráfico caia né ou tem algum poder de de persuasão poder aí de de impactante aí para fazer com que o gráfico é se mova ou vá para uma direção que ele quer então vamos ficar de olho porque já segunda semana que a gente vê que os vendedores vem aumentando suas posições também com o gráfico subindo então isso me chama atenção vamos dar uma olhada lá no gráfico do gbp aqui ó o índice então do gbp tá aqui ó tá tá numa zona aí de 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 suporte tá alcançou aqui o nível de fibonacci como a gente estudou na semana passada é começou uma briga nessa região pode ver que ele não tá subindo com aquela força tá aquele retorno tipo aqui ó tipo ele fez aqui ó tá não tá fazendo isso aqui ele tá devagar tá então porque a influência dos vendedores os vendedores estão vendo olha só essa semana a gente já viu ali que os compradores até diminuíram as posições eles estão com posições líquidas menores do que os vendedores e o preço chegou nessa região aqui ó ao nível de um nível de resistência e parou aqui ó ó fez um tendo de indecisão tá ali ó 2 candles de indecisão e sexta-feira um quendo negativo tá tem a possibilidade do preço começar a cair do gbp começar a cair tem olha aqui tem pior que tem ó e o preço em buscar aqui embaixo ó esse nível que da linha ó de tendência de alta do canal tá como eu já venho falando aí algumas semanas tá eu já venho falando algumas semanas tá então tá aqui ó tá aqui o resultado a influência dos players a gente consegue ver tá ao longo do tempo olha só a gente vai ficando é tão treinado né a nossa a nossa percepção é olhando o relatório corte olhando os gráficos é fica tão treinada que a gente já consegue perceber opa olha só os vendedores começaram a diminuir os compradores começaram a aumentar e e vice-versa e olha aqui ó tá esses dois que anos de indecisão já já dá um sinal de que o preço já deu uma coisa mais parada tá não tem força para subir esse pelo zinho aqui ó ó na sexta-feira ó tá dos vendedores tá já dá um sinal para nós é um quendo o zinho aqui ó de indecisão também mas vermelho tá mostra que o preço pode voltar a cair para essa região aqui tem a possibilidade tem então vamos ficar de olho vão ficar esperto porque não é à toa que os vendedores estão aumentando suas posições líquidas com o gráfico subindo lá não é à toa é rede posições de rede instituições grande fazendo posições de rede fundos de investimento grande tá fazendo isso aí então vamos lá no no gráfico do gbp usb tá aí galera gráfico do gbp usb trabalhou dentro de um canal o canal zinho cumpriu aqui o padrão harmônico que a gente estudou na semana passada veio buscar aqui o nível de 161,8 por cento tá isso aqui é o é a borboleta é borboleta é um crepe tá veio buscar aqui o caranguejo tá já sentiu olha que a pancada aqui a força dos é dos vendedores tá e aqui o gráfico começou é acumular nessa região aqui mais uma pancada a pancada dos vendedores olha aqui tá deixou um tendo aqui ó um martelo nessa região e aqui agora a gente vai esperar para ver o que ele vai fazer tá a gente vai esperar para ver o que ele vai fazer se ele romper esse canal aqui ó tá esse canalzinho aqui ó de baixa se ele romper essa linha para cima tá então é possibilidade de compra tá que aí ele pode subir mais ok agora se ele começou a trabalhar e aqui romper isso aqui para baixo a gente já sabe então que ele vem buscar níveis mais baixos e o gbp vai derreter um pouco mais ok porque ao longo do tempo se a gente for olhar galera olha aqui no gráfico diário o gráfico de quatro horas vou diminuir aqui ó ao longo do tempo a gente vê aqui ó nessa queda ele fazendo olha só cada paulada que lhe dá para baixo cada que anda de força tá aqui ó ó esses candles pretos aqui ó olha só é pauladas paulada atrás de paulada batendo 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 tá e aqui não ficou diferente ó bateram mais uma vez aqui tá porque foi um topo que ele encontrou numa região aqui onde ele completou um padrão harmônico tá no nível de fibonacci muito interessante e aonde a gente viu lá no gráfico do relatório corte os vendedores aumentando suas posições tá então é uma região aqui em que o gráfico do gbp usd pode começar a cair tá eu queria que ele subisse mais lógico certamente eu queria que ele buscasse esse nível aqui em cima tá seria muito interessante que ele fecha um padrão harmônico muito bonito tá que ele fez aí no passado vamos ver no gráfico diário aqui ó tá aí ele fecha um padrão harmônico aqui em cima no ponto b ó tá seria interessante mas se ele quer buscar esse nível aqui embaixo é porque possivelmente ele vai ele está formando um outro padrão harmônico maior tá para depois reverter tá ele pode buscar um fundo aqui embaixo ó para formar um outro padrão harmônico a gente pega esse topo aqui ó uma região aqui ó ele deixou um topinho a gente considera isso aqui um topo tá onde ele vem fazer aqui o ponto x o ponto a aqui o ponto b aí ele vem fazer o ponto c nessa região aqui ó onde está o 50 por cento fibonacci tá ele vem buscar uma região aqui embaixo faz aqui o ponto c e o ponto de lá em cima tá a interessante claro a gente tem que dar tempo para o preço trabalhar tá aí se o preço quer fazer isso aí a gente não pode fazer nada a gente só pode acompanhar tá então vamos fazer isso aí vamos acompanhar o preço tá aqui não vou fazer nada tá não vou fazer nada eu poderia muito bem entrar com algumas posições de venda aqui já arriscando que o preço vai vender o que o preço vai cair mas eu não quero fazer nada aqui tá não quero me aproveitei de umas vendas aqui ó o gráfico de 15 minutos tá no gráfico de 15 minutos inclusive aqui ó semana que foi na quinta-feira quinta-feira ele deu esse estouro aqui para baixo quando chegou esse nível aqui ó essa região que eu comprei tá comprei aqui aí sair aqui em cima consegui sair aqui ó nessa região aqui depois não fiz mais nada tá até foi um robozinho que eu tava usando e testando e ele comprou essa região aqui e saiu aqui em cima tá ele tinha colocado um alvo aqui em cima mas aí quando chegou aqui eu fechei fechei e vai até foi bom fechar porque ele voltou aqui ó essa região e ia sair no zero a zero porque já tinha colocado o stop no breakeven aqui ia sair no zero a zero tá e aqui também olha só essa queda que ele fez aqui essa pancada isso aqui foi uma notícia que deu de manhã né ó é uma notícia tá então ele fez essa essa viradinha aqui voltou ó deixou uma acumulação aqui ele voltou para essa região aqui de briga e depois deu o estouro para baixo isso aqui foi uma paquete na sexta-feira bonita que ele deu depois ele corrigiu tudo tá então um gráfico de 15 minutos e dá para fazer um direito de 3g bacana tá interessante mas voltando aqui para o gráfico de quatro horas ele tá dentro dentro de um canal de alta vai vão ficar observando por esse tendo aqui ó esse martelo que deixou aqui isso aqui então é pode atrapalhar no movimento de queda tá mas o preço quer cair ele cai mas isso aqui pode dar um sinal também de que o preço ainda pode voltar a subir então vou ficar de olho não vou fazer nada nessa região aqui vamos lá pro próximo então é próximo aqui então galera é o australiano o australiano vem diminuindo mais suas posições líquidas essa semana né então diminuíram né bastante e os compradores e vendedores o que já me deixa já me deixa com sinal de alerta e com a movimentação do do áudio tá do australiano porque enquanto ele estava virado para cima na semana passada né eu até pensava que aqui poderia ser já um ponto de virada para ele começar a se fortalecer e fazer com que o áudio sd começar a subir mas agora com essa diminuição que das posições líquidas dos compradores e vendedores já muda tudo tá já muda então a percepção e vamos ver né vamos ver o que vai acontecer vamos dar uma olhada aqui no gráfico do áudio sd ó aqui no gráfico do áudio sd ele tá virando tá virando então a gente tem influência aí do dólar americano tá aí o australiano aqui ele tá fazendo uma correção vamos dar uma olhada lá no índice bom no índice aqui galera no índice do australiano então ele encontrou então uma região de resistência aqui ó nesse topo ó bateu aqui deu uma trabalhada e caiu tá a princípio ele tá numa tendência de alta tá a gente tá olhando aqui ele tá numa tendência de alta e dentro de um canal tá dentro de um canalzinho de alta então vamos traçar aqui um canal de alta ver a gente consegue colocar aqui é um uma super tendência de alta tá ó super tendência de alta e quando ele tá em cenários assim assim é é a gente tem que ficar esperto porque é muito fácil ele romper essas linhas tá muito fácil de romper então vamos ficar de olho porque o áudio sd mantém uma tendência de alta não uma super tendência de alta dentro de um canal apertado um canalzinho aqui ó apertado que ele tá trabalhando aqui então ele fechou um padrão harmônico tá a gente pode ver também aqui ó ponto x um ponto a um ponto b aqui no 50% próximo de 50% aqui ele fez um o ponto c aqui que até passou do nível tá tá mas fez um fundo duplo aqui e nessa região então seria né ou aqui ele fez o o gato e tal gato ele foi aqui ó no 76 tá aqui ó gato ele fechou aqui ó gato e fechou aqui aqui ele fechou é o morcego e aqui em cima tá aqui aqui a região morcego tá a região morcego aqui em cima borboleta e aqui em cima ó aqui em cima então é o o creme o caranguejo tá então enquanto o preço se mantém dentro desse canal aqui vamos observando se ele vai subindo né dentro desse canal para buscar o creme lá em cima o caranguejo tá vamos ver vamos ver que tem essa linha de tendência de baixa também tá ó essa linha de tendência de baixa que o preço pode testar lá mas como eu falei o relatório corte tá nos dizendo aí a diminuição das posições líquidas do australiano australiano tá então isso me preocupa tá se o preço romper essa linha aqui ó romper essa linha de tendência de alta de alta então vou ficar de olho porque o preço pode começar a desabar tá o preço pode começar a desabar buscar aqui o ponto b que ele não buscou ó pode ir buscar o ponto b e pode ir lá embaixo buscar o ponto a c tá então vamos ficar de olho tá o relatório corte indica pra nós aí queda do áudio sd as posições líquidas diminuiu tá então vamos ficar de olho vamos lá pro gráfico do áudio sd agora bom gráfico então do áudio sd galera olha só o comportamento dele ele veio buscar aqui então padrão harmônico que ele fez aqui ó o gartley tá fechou que o gartley nesse nível aqui ó 127 tá aqui ó fechou um padrãozinho harmônico tá não conseguiu ir mais nosso alvo era lá em cima tá era interessante se ele fosse lá não quis subir ó fechou formou aqui um canalzinho mas nem deu pra fazer um canal e rompeu tá rompeu e tá trabalhando aqui embaixo veio buscar o ponto b tá veio buscar o ponto b do gartley aqui ó ele ficou o ponto de enquanto ele tiver aqui embaixo galera vou pensar em venda não vou pensar em compra nessa região aqui tá ele tá numa região que é uma zona de compradores aqui olha deixou um quendo aqui deixou martelo aqui ó bonito né deixou martelo olha só que interessante baratinho pra comprar aqui ó para o preço subir né tem uma linha de tendência de baixa olha aqui presta atenção olha só essa linha de tendência de baixa que vem desde lá de cima ele bateu nela ó e aqui veio pra baixo tá o que mais é tá no ponto b pode ir buscar o ponto ac lá embaixo tá esse nível aqui ó essa região aqui ó ponto ac tá tá mas nisso nesse meio tempo ele pode trabalhar nessa região de briga aqui ó uma região de briga aqui ó aí pode ficar nessa região aqui ok bom pelo relatório corte a gente sabe então que o áudio né e começou começou começaram a diminuir suas posições líquidas vendedores né diminuíram compradores também diminuíram então áudio está para queda e vamos prestar atenção e ficar de olho galera com essa movimentação tá do áudio usd certo que ele pode buscar esses níveis aqui embaixo ok ele voltar aqui para dentro começar a subir tá eu acho mais interessante só pensar em compra quando ele romper essa linha aqui ó vai demorar um pouco tá pode demorar um pouco tá mas é o mais é seguro tá ele rompendo esse 127 aqui essa linha de tendência de baixa tá aí sim é mais interessante para a compra claro é mas com certeza vai ter gente que vai arriscar comprar aqui nessa região esperando que o preço suba tá é também me chama atenção essa movimentação aqui tá não não minto não pra vocês o negócio é que me chama atenção tá em comprar aqui e pra ver uma um alvo lá pra cima tá mas enquanto ele tá abaixo dessa linha de tendência de baixa aqui ó tá aí cumpriu esse alvo é meio complicado tá meio complicado é se posicionar nas compras aqui nessa região apesar de chamar atenção né pelo preço está que ele tá numa região de suporte tá nesse nível que uma região de suporte tá mas vamos acompanhar e vamos seguir o que o corte está no dizendo tá corte nos diz que as posições do áudio diminuíram então vamos nos concentrar em movimentações de baixa para o áudio usd tá vamos lá vamos pro próximo próximo aqui então galera é o canadense olha só o canadense vem aumentando suas posições aqui os compradores aumentaram mais suas posições lembra que semana passada isso aqui me chamou atenção esse estouro que deu aqui ó de alto ó os compradores fizeram ó tomaram bastante aqui na semana passada e aqui eles ainda continuaram compraram mais tá os vendedores começaram a aumentar suas posições aqui porque eles têm uma intenção aqui de que o preço caia tá então por isso eles aumentaram suas posições saíram de quarenta e oito mil trezentos e oitenta e seis foram para 51 tá enquanto os compradores saíram de 32 mil seiscentos e noventa e seis foram para 35 mil duzentos e sessenta e seis tal então o cad aumentou os compradores aumentaram oito por cento e os vendedores aumentaram seis por cento tá aqui ó de uma semana para outra tiveram esse aumento aqui tá vamos dar uma olhada aqui no gráfico do sd card ó o gráfico do sd card então a gente vê ele né numa acumulação aqui tá é uma região aqui uma zona que ele tá acumulando ok então não nos mostra nada só mostra que o gráfico só está acumulando uma região aqui pra logo ele vai dar um estouro que ele fez aqui ó tá então logo ele dá um estouro para algum lado vamos ficar de olho tá me chamou atenção isso aqui vamos lá no índice olha só como é que tá aqui o cenário do do canadense aqui o índice do card olha aqui o nível que ele veio no trinta e oito ó ele tá no nível aqui de trinta e oito vírgula oito por cento não dessa subida que ele fez aqui ó tá aqui ó tá é o ponto c desse padrão mônico aqui eu não sei porque eu tô com isso na cabeça tá mas é uma uma especulação minha tá de que o preço o preço pode dar uma parada nesse nível que onde ele já brigou tá ele deu uma brigadinha aqui ó é o que ele fez ó parou aqui nessa região já sentiu a força dos compradores aqui na sexta-feira tá no ponto c aqui é o ponto c de um padrão mônico tá ó pode vir aqui para cima aqui já vem para fazer a borboleta tá olha lá vem para formar uma borboleta então é com o aumento das posições líquidas lá do 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 relatório corte que a gente viu aqui do card tá olha só o que que me chama atenção é isso aqui ó que o preço do do canadense aqui pode começar a subir romper essa linha e lá buscar o ponto de lá em cima isso vai acontecer isso vai ter influência em que lá no no gráfico que a gente opera do sd card o sd card vai cair porque o dólar tá caindo e o canadense tá subindo né então vamos lá tá aí galera tá aí o nosso gráfico e ó acumulando tá brigando muito aqui ficou confuso de fazer alguma coisa aqui complicado de operar o canadense aqui ó com essa acumulação aqui tá complicado tá é até de um trade aqui bonito ó de um treino legal aqui na sexta-feira tá pra quem entrou vendido tá ele só caiu tá caiu bastante tá na quinta-feira também deu um treino bacana deu pra fazer alguns algumas coisas em um gráfico de 15 minutos tá mais assim ó no longo prazo vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário olha só no longo prazo como eu expliquei pra vocês aí nos estudos vídeos das das semanas aí que passaram ele tem aqui num padrão harmônico maior para ele completar e eu não sei se ele vai completar tá é pelo fato do do canadense está me mostrando que o índice do card pode subir então vai fazer um movimento reverso aqui tá vai fazer um movimento reverso e o canadense tende a cair tá o sd card aqui porque o dólar né a gente viu lá o padrão harmônico do dólar é um padrão harmônico de queda tá um padrão harmônico de venda tá aí o preço do dólar já está se movimentando para baixo né pra buscar o ponto b então a gente tem aqui né como o dólar aqui é a moeda base olha só a moeda base o card é a cotação a gente possivelmente vai ter o sd card caindo tá possivelmente a gente vai ter o sd card caindo por isso ele briga tanto aqui nessa região olha não sai daqui ele fica aqui ó ó a formou até um canal de alta aqui pode ser considerado até uma dele mas você já sabe qual é a movimentação o porquê ele está fazendo essa movimentação aqui tá olha o último que é do que ele fez aqui na sexta-feira um segundo de venda tá então a gente está observando aqui ó que os candles de venda estão mais forte do que os candles de compra aqui ó tá então vou ficar de olho com essa movimentação do canadense porque ele pode buscar esse alvo aqui do 161,8 por cento tá que é desse nível aqui ele pode buscar um nível aqui um pouco mais mais alto aqui tá um pouco mais perto que aí ele vai fazer um Gartley tá um Gartley vai ser mais ou menos aqui assim ó nessa região tá se ele buscar esse nível aqui ó mais ou menos aqui assim se ele buscar esse nível aqui pode ser também ó pode ser é a borboleta é a borboleta não pode ser aqui é o morcego nesse nível aqui e se ele vir aqui ó ou é a borboleta ou é o crab tá o caranguejo tá então vamos ficar de olho nessa movimentação aí do USDCAD ok galera vamos lá para o próximo próximo aqui então é o NZD olha só como que me chama atenção o NZD a força aqui ó dos compradores aumentaram suas posições de 30.945 para 33.307 e os vendedores vendedores começaram a diminuir suas posições tá então a gente tem aí o NZD com uma uma força aí né dos compradores 8% os compradores aumentaram e os vendedores diminuíram 2% o NZD tá bonito galera ó vamos se ligar no NZD aí que o NZD só por essa movimentação aqui ó por essa numeração aqui eu já vejo que o NZD está para compradores tá vamos dar uma olhada aqui no gráfico do NZD olha aí ó que bacana fez a curva fez a reversão tá ainda está negativo mas com esse cenário com aquele cruzamento que ele fez ali entre compradores e vendedores olha aqui ó ó ó já chegando já próximo do ponto de reversão tá ponto de reversão para o NZD USD bacana vamos lá no gráfico do índice agora para a gente observar bom galera aqui no gráfico do NZD no índice do NZD então eu deixei esse padrão harmônico aqui para nos guiar tá como base tá do nosso estudo então ele formou o padrão harmônico completou chegou no ponto D e voltou tá esse aqui é um padrão harmônico de compra tá é o morcego tá então ele chegou no ponto D deu o sinal de compra e os compradores então entraram e ele chegou no ponto B agora ele pode continuar ao seu movimento de alta e buscar o ponto AC que essa região aqui em cima ok o ponto AC é esse nível aqui em cima tá como relatório corte está nos dizendo que os compradores aumentaram suas posições e os vendedores diminuíram tende a começar a subir a continuar a subir ok maravilha mas vamos lá fazer então as nossas outras projeções tá vamos fazer aqui é o nosso estudo tá que que você enxerga daqui padrão harmônico já fechou aqui a gente também tem a possibilidade de um outro padrão harmônico vou colocar aqui ó aqui ponto X ponto A vamos estudar vamos estudar junto ó 50% né quase 60% tá chegando próximo aqui o ponto B se ele volta para cá ele pode fazer uma correção Zinha ó para esse nível aqui deixa eu ver 38 ó 38 vamos dizer que ele vem aqui no 38 tá vem aqui e pão dá para cima ó se ele buscar aqui esse nível após rompimento da linha de tendência de alta aqui ele vai fazer é o o Gartley tá vem fazer o Gartley aqui ó 70 76 ó aqui o Gartley se ele vem para cá para esse nível aqui ó tá que é o nível do A do AC aqui em cima tá ele já vem fazer aqui vem fechar aqui é a borboleta morcego tá vem fechar o morcego aqui em cima se ele romper tudo isso aqui então ele já vem fechar aqui então ele já vem fechar a borboleta aqui em cima e lá em cima a partir desse padrão gráfico aqui que eu até vou mudar de cor vou colocar um azul azulzinho tá então aqui é o crepe o caranguejo tá aqui em cima pode até ir mais pode ir lá no lá em cima tá pode ir lá em cima que é a partir daqui ó 161 não tiver é pode ir mais e pode ir muito mais que o crepe ele é mais o maior de todos tá o padrão morro mais todos eu crepe mais extenso tá então tem pode até lá o 261.8 se vai pode muito mais tá isso se ele pode ver aqui no ponto dedo crepe olha só tem um padrão armônico muito maior aqui ó que ele tende a subir também deixa eu apagar esse aqui e esse aqui ó presta atenção vamos estudar juntos.x ponto a aqui o ponto b aqui ele já veio buscar o ponto de tá bonito ó no 886 tá bem bem próximo aqui do 886 ó ó e aqui aqui a primeira opção ó o Gartley aqui ó 76 e aqui Gartley aqui certo a nossa primeira opção de alvo desse padrão armônico maior é aqui ok então a gente tem o NZD podendo subir até aqui ó esse nível aqui que é um padrão armônico bem maior e é interessante isso aqui porque existe essa possibilidade pode ser né que os compradores estejam vendo essa figura esse padrão armônico tá somando já com esse menor aqui e por isso é a influência do aumento das posições líquidas ok dos compradores tá para alcançar esse padrão aqui aqui esse primeiro alvo e esse outro alvo aqui então a gente tem é um cenário aí é favorável para os compradores é o aumento das posições líquidas a gente tá vendo no relatório corte e padrões harmônicos um padrão armônico que já fechou padrão armônico de compra tá que já concluiu a metade dele chegou no ponto B falta chegar no ponto AC tá e um outro padrão harmônico que está se formando tá que pode ser o primeiro padrão armônico a se formar que é o Gartley tá que é nesse ponto aqui tá e aqui pode ser também é o morcego aqui em cima e assim vai tá então Gartley chega mais ou menos nessa região aqui ok vamos lá no gráfico então do do s do nzd usd para gente ver esse comportamento bom galera não adianta a gente só estudar o relatório corte e estudar lá o comportamento do índice se a gente também não não tiver aqui uma é uma base aqui no nosso gráfico para gente poder é analisar então o que que eu vejo aqui olha só dois ciclos se formando tá na verdade 3 aqui a tendência de baixa o ciclo de baixa tá formou aqui o primeiro ciclo três ciclos esse ciclo aqui que é de uma pequena alta tá uma deriva aqui ó ó ó uma pequena alta e aqui uma tendência é um pouco maior tá uma micro tendência tá um pouco mais inclinada tá e se ele não romper isso aqui para baixo tá para buscar aí um nível mais baixo tá ele vai manter vai se manter dentro dessa tendência aqui e vai subir conforme a gente já já vê lá no relatório corte para que para fechar esse padrão harmônico aqui ele buscar esse ponto B aqui ó essa região tá que ele tá indo devagarzinho devagarzinho aqui ele buscou ele fechou um padrão harmônico por isso ele ele fez esse retorno tá ele fechou aqui um padrão harmônico nesse nível aqui ó que a gente traçou semana passada lembra tá que foi esse alvo aqui deixa eu colocar aqui ó fibonacci ó desse topo com esse fundo ó ó ele buscou aqui o 161 ó ó o alvo que a gente tinha colocado semana passada por isso ele tá brigando aqui nessa região região ó tá mas se os compradores ainda querem manter suas posições e fazer o preço subir ele só vai acumular nessa região aqui não vai romper para baixo isso que é o interessante tá como ele fez lá no euro SD também tá ele vai acumular nesse nível aqui o que é interessante que ele faça e depois vai dar o estouro para cima ok aí sim vai ficar bonito para nós para gente buscar esse esse alvo aqui ó tá esse alvo aqui do ponto B ok bacana então a gente já tem as nossas projeções aí para o gráfico do NZD USD maravilha vamos lá para o próximo próximo aqui então galera é o CHF olha só o CHF vem diminuindo é os vendedores diminuíram bastante os vendedores aí do CHF e os compradores também diminuíram suas posições tá então a gente vê aqui olha só aparentemente né olhando aqui né nessas linhas a gente vê que quem diminuiu mais foram os vendedores vamos confirmar aqui embaixo ver é deixa eu ver os compradores olha só que interessante parece que os vendedores né diminuíram mais que os compradores ó aquela parece que que os vendedores foi maior né vamos dar uma olhada aqui olha aqui quem quem diminuiu mais as posições líquidas foram os compradores 17% enquanto os vendedores diminuíram 12% tá então é estranho isso aqui né ficou estranho isso aqui ó dá a impressão de que os vendedores diminuíram bem mais é bom vamos ver aqui depois eu vou dar uma olhada bem direitinho nesse 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 nos cálculos aqui para ver se aqui tá certo mesmo tá vou dar uma revisada isso aqui me chamou atenção tá olha só tá pô a linha dos vendedores caiu bem mais que a linha dos compradores e aqui e aqui tá diferente tá aqui tá 17% compradores caíram e 12% vendedores depois eu vou dar uma revisada nisso aqui tá para ver direitinho ok e aí é no próximo estudo aí eu passo para galera isso aqui tá certo ou não tá ok bom vamos dar uma olhada aqui no gráfico do sd chf no gráfico do sd chf então a gente já tem ele virando tá virando aí no movimento de alta ainda tá vermelho aqui porque a queda foi forte foi grande tá então a gente tem uma uma virada aí tá do sd chf vamos dar uma olhada no índice dele bom galera aqui no índice então do chf né essa característica briga dele aqui é interessante tá ele tá bloqueando aqui ó tá acumulando nessa região que foi uma região de acumulação no passado uma região de briga né o preço trabalhou 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 depois rompeu aí trabalhou 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 e voltou né deu mais uma trabalhada e continuou aí parou aqui embaixo e voltou voltou para esse nível aqui para dar uma trabalhada pode fazer uma correção até aqui embaixo como eu falei nos estudos passados vamos lá de novo tá vamos de novo ponto x ponto a ponto b estamos 50 por cento tem o 38 que ele pode buscar ó 38 aqui o 38 ou 886 até aqui tá é saudável para ele fazer o padrão mônico e aqui ele faz então o gartley aqui ele faz o morcego e lá para cima faz os outros padrões tá então tem essa primeira movimentação que ele pode fazer o que é o gartley nessa região mas para isso ele precisa voltar para cá ou fazer uma correção até o 38 aqui ó até o 38 para depois subir tá então essa acumulação que ele tá fazendo aqui ó nesse nível é interessante é bacana é é saudável tá tá para ele fazer uma correção depois dá um estouro para cima tá então vou ficar de olho isso vai influenciar lá no nosso gráfico também na do usd chf vamos lá usd chf então galera né caindo dentro de um canal aí de baixa tá não sai dele aos poucos pontos tá e enquanto ele tiver dentro desse canal aí é tendência de baixa tá e tem a possibilidade dele vem buscar aqui o 38 ó possibilidade dele vem buscar o 38 para fazer aquele padrão harmônico lá que eu falei que vai demorar um tempo para ele formar mas é possível né o ponto x aqui o ponto a o ponto b aqui tem um 38 o ponto c aqui em cima ele volta aqui para cima depois estouro lá para baixo tá mas com o dólar caindo né a gente já tá vendo lá influência do dólar caindo também é possível que ele continue nessa rotina dele aqui despencando mais até vamos ver o sd chf não para falar a verdade eu não tô fazendo nada nele porque eu não gosto não gosto de operar em cenário assim um gráfico assim não faço nada tá então é só para passar o estudo mesmo olha aqui ó bacana um gráfico de 15 minutos a de uma subida interessante né movimento aí de alta bem interessante é na sexta-feira é de um estouro legal aí tá e aqui no gráfico 4 horas a uma tendência de queda bem bacana olha aqui ó só o nível que ele parou e pode cair mais ó tá como a gente já sabe que o dólar está para queda e o chf tá numa acumulação a ver né dá até para apostar numa venda aqui olha só né um lotezinho pequeno stop aqui em cima né tem que ser um stop aqui aqui né se você vai operar no gráfico de quatro horas e alvo lá embaixo né que ele ainda continua dentro desse canal um alvo lá embaixo ó pode vir até o 38 aqui ó tá uma oportunidade legal aí ó ó com essa movimentação que ele fez aqui ó certo agora se ele rompe esse canal aqui vamos ver né tende a subir até esses níveis aqui em cima até essa região aqui ó onde ele acumulou lá em cima até veio fazer um pullback ó no passado ó ó ele acumulou aqui ó fez um pivôzinho rompeu e voltou para fazer o pullback ó ó voltou para testar aqui e depois começou a queda mas aqui ó ó como ele tá numa tendência de baixa aqui pode ser uma venda legal ó para pegar movimentinho até aqui embaixo tá então vamos ver vamos ver se ele faz isso aí mesmo tá bacana ok mais uma oportunidade aí legal vamos lá para o próximo então galera próximo aqui então galera é o gold o gold diminuindo suas posições líquidas os compradores diminuíram os vendedores também diminuíram deixa eu ver aqui é vendedores diminuíram 6% compradores diminuíram 4% vamos dar uma olhada no gráfico aqui no gráfico do gold então a gente já vê né o reflexo das diminuições né gráfico já deu uma quedinha tá é uma zona de suporte onde o gold está tá é uma zona lá tá é uma zona de indecisão ainda tá não tá bem decidido quem vai ganhar essa batalha se são os compradores são os vendedores ok vamos dar uma olhada lá no gráfico do gold bom galera aqui no gráfico do gold tá a gente vê ele brigando olha só brigando nessa nessa região nesse nível aqui ó bem no nível aqui do triângulo tá de onde que vem esse triângulo aqui galera aqui ó deixa eu colocar num gráfico semanal para te ver deixa eu ver se a gente consegue ver ó essa região aqui no gráfico diário dá para ver bem ó diminuir aqui né olha só onde é que é o nível que ele tá tá o nível do triângulo aí ó não tem mais aqui a visão tá olha só esse grande triângulo aqui onde ele está brigando nesse nível aqui ó os compradores não querem que ele rompa esse nível aqui tá nítido isso aqui e os vendedores também tão tão batendo né querem derrubar o preço tá mas aos poucos galera ó aos poucos ele vem vem se mostrando aqui ó de que pode começar a subir tá ó ele tinha ele veio trabalhando aqui num canal de baixa tá e rompeu tá aí rompeu esse canal ó ó esses candles aqui já mostram tá o rompimento desse canal de baixa apesar de de ser candles de indecisão esse último candle aqui de sexta-feira ó é um quase martelinho aqui tá nos mostra aqui que ele teve uma força compradora na sexta-feira mas não foi suficiente para romper isso aqui tudo para próxima semana aí quem gosta de investir no gold prestem atenção porque a partir daqui ele pode começar a subir tem esse nível aqui de alvo tá e no gráfico semanal tá chama atenção porque aí ele vai vai ser um cenário de compradores também após ele romper isso aqui ó tá após ele romper esse nível aqui compradores vão comprar mais pesado tudo ok tá é um nível interessante esse aqui que eu marquei e aqui já tem compradores brigando muito 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 nessa região aqui ó muito por isso esse zigue-zague aqui ó inco é direto aqui ó constante tá bom então fica de olho aí na movimentação do gold agora rompeu para baixo galera ó é fundo de poço para o fundo de gold fundo de poço tem nível aqui como a gente estudou na semana passada um alvo aqui embaixo tem algo aqui e o último alvo aqui embaixo tá que aí vai vai romper esse triângulo grandão aqui ó tá e vai é seguir essa característica que ele fez aqui no passado acumulação e rompimento e pau lá para baixo uma acumulação e rompimento e pau lá para baixo tá então ficar de olho ó que a partir daqui se ele começa a subir e ele rompe isso aqui e compradores também é aumenta suas posições e ele estoura aí galera aí o gol de se vai lá para cima olha só a minha ideia é que ele suba ó se vai lá para cima certo bom outra coisa também é como tem aquela confluência o gol de subindo a ouro subindo vai fazer com que o gráfico do sdjps não caia né tem essa essa confluência entre entre eles né possível do gbp do nzd do euro subir também começou a subir né seguindo também um pouco né o gold então é isso aí chama atenção também entre eles têm uma confluência a gente tem que ficar de olho certo bom vamos lá para o próximo próximo aqui então galera é o silver a prata ó quem gosta de investir em prata quem tem prata física ó já estão aumentando mais as posições compradores vendedores aumentar um pouquinho também chover é acho que está no zero por cento aqui os vendedores tá e os compradores aumentaram mais suas posições então pra você que tem prata física que eu sei que você tem aí as suas moedinhas de prata você tem as suas barrinhas de prata tá é né e gosta de investir em objetos aí de prata prata então está valorizando aumentaram dois por cento os compradores e os vendedores batata ao zero por cento tá vamos dar uma olhada aqui no gráfico da prata aí no gráfico da prata então já está rompendo nesse patamar aqui que era um nível de resistência tá deu uma brigada aqui duas semanas para romper e agora rompeu com 15.020 posições líquidas tá conseguiu romper e agora tende a subir vamos dar uma olhada agora no gráfico lá da prata bom galera o gráfico da prata aqui então já começou a dar um sinal de alta olha só um gráfico semanal ao nível que ele tá um nível de 38 fibonacci tá é após um uma década aqui de acumulação tá literalmente tá é é ele agora mostra para nós aí né o aumento das posições líquidas aqui ó o aumento né dos compradores ó dá uma olhada aqui no gráfico diário ó já começa a dar um sinal de alta tá então a prata já começa a dar um sinal aí um indício de que pode subir tá pelo relatório corte mostra para nós esse comportamento então aí para você que tem aí a sua prata física você que investiu aí comprando barras de prata tá e barra de ouro é possível que os dois comecem a valorizar certo vamos lá para o próximo próximo aqui aqui então galera é o crude petróleo tá o petróleo então ali é está diminuindo ainda mais as suas posições diminuíram né os compradores compradores estão diminuindo os vendedores estão no mesmo patamar tá mantém as suas posições nesse nível aqui tá e os compradores estão saindo das suas posições estão colocando dinheiro no bolso né após ter comprado em muito 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 petróleo é petróleo agora vem dando uma quedinha vamos dar uma olhada aqui no gráfico do petróleo como é que tá ó tá aqui ó gráfico petróleo vem diminuindo aos poucos tá bem na manhã bem devagarzinho já tá ficando vermelho aqui ó ó depois de um patamar aqui verde né uma região de compradores tá um nível mais alto que ele teve foi aqui no 72 mil nem é 72 mil e 728 mil 131 posições líquidas no petróleo em poxa vida tá esse aqui foi o pico tá aqui em cima tá de posições líquidas e agora ele já tá em 583 mil 576 posições líquidas a diminuir bastante e vamos dar uma olhada lá no gráfico do petróleo começando aqui então pelo petróleo o Brent tá o Brent ele tá aqui na casa dos 76 dólares aqui o barril tá e mostrando para nós aqui né um cenário aqui de que ainda pode né cair mais na sexta-feira já fechou aqui um que andou negativo né tentou fazer um movimento né de alta né tentou fazer aí uma correção né é subir um pouco mais mas já deu uma parada nesse nível aqui e é possível que caia mais tá olhando aqui o WTI vamos dar uma olhada aqui no WTI o WTI até é não teve aquela correção que o Brent teve né aquela alta que o Brent teve no WTI derreteu mais tá aí ó deu mais uma quedinha tá na casa aí dos 65 dólares aí o barril tá no Brent do WTI aliás tá esse aqui é o WTI tá tem uma discrepância entre os dois e o preço dos dois mas se você for ver os dois estão uma tendência de alta né agora vem a correção é são os players aí colocando dinheiro no bolso vamos lá para o próximo 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 aqui então galera o SP 500 olha só o SP 500 aqui pelo gráfico a gente já tá vendo que eles aumentaram as suas posições líquidas aumentaram para 162.136 posições líquidas tá até pulei aqui não olhei que o o a primeira tela aqui ó tá então foram foi a diminuição dos vendedores tá para ter aquele aumento ali a diminuição dos vendedores e um pouquinho do aumento dos compradores aqui tá então por isso aquela movimentação ali os compradores aumentaram três por cento e os vendedores diminuíram sete por cento tá e é isso aí vamos dar uma olhada lá no gráfico do SP 500 gráfico semanal do SP 500 então rompeu aquela região que a gente tinha visto né ó tem de subir mais tá numa tendência de alta e infinita né é todo mundo fala né que a gente a gente né tem essa essa ideia de que pra cima é infinito tá pra baixo chega no zero não tem mais o que cair né mas pra cima é infinito então só tende a subir ok ó semana passado ele tava nesse nível aqui ó aqui ó nessa região ele rompeu então tá aí ó né deu uma alta legal e uma altinha legal aí tá subiu aí alguns pontinhos aí né bacana aí tende a subir mais galera tende a subir mais tá tende a chegar nesse topo aqui aí até romper porque porque a gente tem também aí o o índice nasdaq subindo da o jones subindo tudo subindo tá então vamos ver lá o próximo próximo então galera aí o último né é o índice nasdaq ó ensinar da que então eles aumentaram suas posições líquidas nessa semana os compradores e os vendedores diminuíram suas posições líquidas deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo é os compradores aumentaram quatro por cento os os vendedores diminuíram três por cento dá uma olhada aqui como é que tá o gráfico do índice nasdaq ó subindo subindo bacana tá olha só o aumento que teve aqui das suas posições líquidas interessante né agora vamos dar uma olhada como é que tá lá o índice no gráfico gráfico semanal aqui do índice nasdaq ó subindo já tá rompendo o topo anterior tá e tende a subir mais galera e o sp500 vai fazer a mesma coisa tá vai só vai seguir ó vai vai fazer uma coisa como é que tá o índice do sp500 ó tá nesse patamar tá nesse nível ó no semanal como é que ele tá ó tá no primeiro topo o segundo topo tá lá em cima tá ele tende a romper isso aqui vai fazer igual o nasdaq aqui ó ó se vai também tá ó se vai então esses índices aqui galera tende a subir e só vai só vai tá aquela é possível queda que poderia ter só foi aí um um alarme falso tá ele só fez uma correção tanto o nasdaq o dow jones o sp500 foi um alarme falso aí tá de uma possível crise em uma queda infinita né que ia derrubar toda a economia tá fez uma quedinha que assustou bastante gente né uma quedinha aí de vários pontos aí que fez com que muitos fundos de investimento quebrassem tá com essa queda que deu aqui no sp500 tá no dow jones e no nasdaq também tá essa queda que fez com que fundos de investimento quebrassem tá e aconteceu né aconteceu no mínimo ele estava usando um ea de de martingale né tipo 20 57 né com com é acima da da acima da média né acima do risco né não respeitaram a margem de risco do ea né e quebrou quebrou não adiantou começou a abrir martingale foi abrindo abrindo martingale e já era já era né fundo de rede às vezes se ferra né com isso aí ó tá então é isso aí bom galera eu acho que eu finalizei aqui né bom final de semana para todos aí bons estudos bons trades também para próxima semana eu acho que com essa com esse estudo de de hoje né já já deu aí para para ajudar bastante a galera aí é para pegar algumas oportunidades tá e adquirir também um pouco mais de conhecimento tanto no relatório corte é como na parte gráfica também na leitura dos gráficos padrões harmônicos tá e eu espero que essas aulas que esse estudo que a gente vem fazendo é estejam ajudando né a galera né que está acompanhando né é o esses vídeos esses estudos tá não é à toa que tem aí bastante gente que já está acompanhando certo então o que eu desejo para vocês aí é muita calma paciência gerenciamento de risco em tudo que vocês for fazer tá não cresça o olho aí com essas oportunidades que aparecem porque são oportunidades muito bonitas tá mas tem que estar dentro do gerenciamento não vai colocar toda a sua grana lá esperando que o preço faça um movimento que às vezes ele não faz a gente viu ali a gente viu em alguns pares ali que o preço às vezes não faz o movimento esperado e volta tudo então você tem que ter um gerenciamento legalzinho tá para manter certo então é fica aqui então vou finalizar um abraço para todos aí e até mais tchau